A gente fala de cachaça, as pessoas ficam animadas, parecem se identificar com a termática. Bom, a gente vai tocar outra música nossa. Essa música é mais antiga do que a própria banda e se chama De Cara no Blues. Na próxima semana a gente vai começar a gravá-la e vocês poderão baixá-la também. Espero que vocês gostem. De Cara no Blues! No bar distante, como a Fuseu, no underground. Na embasante, eu estilo o cara de pau na cara do Blues. Agora a vida é uma dose, meu Mississippi, você te pode, te chamei gareta. Quero lhe mostrar esse blues. Toco a guitarra, que te serve, eu te improviso e você de Cara no Blues. Naquela noite, eu lhe tocava o meu inimigo. Não usa a alma, te chamei garota, quero lhe mostrar esse blues. Toco a guitarra, que te escolha. Toco a guitarra, que te chamei grata, quero lhe кино. Vamos lá. Vamos lá. Eu me sissipi, você de bode, te chamei garota, quero te mostrar esse grupo. Toco a guitarra e te sento, eu te proviso e você te canto. Naquela noite eu lhe tocava, o blues é lindo, o blues é alma, te chamei garota, quero lhe mostrar esse grupo. Eu me sissipi, você de bode, te chamei garota, quero te mostrar esse grupo. Eu me sissipi, você de bode, te chamei garota, quero te mostrar esse grupo. Você de bode, te chamei garota, quero te mostrar esse grupo.